Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na lousadia Essa menina é um desenho no céu Como é que é, vamos lá? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na lousadia Essa menina é um desenho no céu Eles pintaram o jogo fora ao pincel Vamos lá, Lio! Me desculpa, vir aqui, me exigei Me perdoe, traje de maluqueiro Tem camisa, malha, um pão nem para trás Vem na hora da mão dela, que a senhora gosta mais Vai me desculpar na lousadia Sua filha me deixou, eu exigei Que ela gostava e que a senhora é brava Vai me desculpar na lousadia Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na lousadia Essa menina é um desenho no céu Não é que é, vamos lá? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na lousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou o jogo fora ao pincel Vai me desculpar na lousadia Vai me desculpar na lousadia Que Deus pintou o jogo fora ao pincel Para lá Fecha a porta, apaga as luz Vem estar-te ao meu lado Vou dar um beijo, sempre o desejo Vem ficar acordado Vem amor, a noite é uma criança E pois quem ama com gosto não cansa Amanhã, amanhã do mundo Vamos a currar E ficar ao ouvir A rádio no ar Mas se vai cair Eu vou te abraçar E ter de atentão Porque o corpo que é teu A cama do chão Pois não nos vai, só em tecou Eu vou te abraçar Amanhã de manhã E fecha a porta, apaga as luz Vem estar-te ao meu lado Vale o beijo, sempre o desejo Vem ficar acordado Vem amor, a noite é uma criança E pois quem ama com gosto não cansa Amanhã, amanhã Agora que eu ouvi Vamos acordar E ficar ao ouvir O quê? A rádio no ar Mas se vai cair Eu vou te abraçar E ter de atentão O corpo que é teu A cama do chão Nos nossos braçóis E todos os jardins Eu vou te abraçar Amanhã de manhã Vamos acordar E ficar ao ouvir E ficar ao ouvir A cama cheia E a cama cheia E a cama cheia Eu vou te abraçar E ter de ver E o corpo que é teu A cama do chão E os mãos e mães Ores e a colcha de mão Eu vou te abraçar Amanhã de manhã Opa 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 Que saudade de você Que vontade de te ver E abraçar E sentir o teu amor E ouvir a tua voz E brincar com minhas olhos E nos trancar E nos pedir E fazer amor Até o sol laiar Até o sol na xe E vai chover Cinco dias sem parar E não passar o furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E não passar o sol na xe E não passar o sol na xe E não passar o sol na xe Que saudade de você Que vontade de te ver E abraçar E sentir o teu amor E ouvir a tua voz E ficar com minhas olhos E ficar com minhas olhos E ficar com minhas olhos Até o sol na xe Até o sol na xe E vai chover Cinco dias sem parar Cinco dias sem parar E não passar o furacão Em nossa cama E não passar o furacão E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim Vai apagar A nossa cama Vai vai E não passar o sol na xe E não passar o sol na xe E não passar o sol na xe E vai chover, cinco dias sem parar E vai passar um furacão em nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar E nem assim vai apagar a nossa chama E vai chover, cinco dias sem parar E vai chover, cinco dias sem parar E vai chover, cinco dias sem parar São todos vividos, aqui Andamos nesta batulha E nos nesta mistura Tudo isso vivido Fala-te em quem? Ei, garçom, a caçadinha Ei, dois filhos A caçadinha, oh garçom Ei, garçom Mais sangria Vamos filmar Eu tenho um pai da cama Ei! Oh Fortunata! Agora vais bailar! Vamos lá! Ai, como o que tu faço em mim? Como o que tu faço em mim? Eu tenho uma boa Aqui Somos todos um futebol E sua vida brilha E se a mulher brilha A tua criatura Vem! Vem! Diz-me sim como és Vem! 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 São todos bem-vindos Aqui Tentamos nesta rua Comidas nesta mistura Que nasce um menino Pegação da cacangria Da ilustria Da cacangria Oh, garçom Pegação Mas é linda Vamos pintar É toda a cavalo Ah, eu adoro este lugar O que quiser escutar A vida a volar Aqui Fomos todos ou por igual E se a vida fiz Se há um normal A sangria pura Bem É mesmo assim que convives É um beijo e um beijo São todos me vindo Aqui Tentamos nesta rua Comidas nesta mistura Que nasce um menino Agora quero ouvir-te para quem? Ei, garçom Da cacangria Vem doce e fria Da cacangria Começou Ei, garçom Mais sangria Vamos pintar É teu Vai lá que vai Da cacangria Vem doce e fria Da cacangria Começou Ei, garçom Ei, garçom Mais sangria Vamos pintar Teu velho acabar Da cacangria Da cacangria Da cacangria Agora quero ouvir-te como é que é? Vamos lá Ei, garçom Da cacangria Vem doce e fria Da cacangria Ei, garçom Vamos lá Vamos lá Sua casa Me espera em confusão Coração salva Um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não há nem essa saudade Esse amor vai me encantar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da noite É longe dos seus carinhos Eu já procurei amigos Nos braços de outra pessoa Querendo voltar comigo Se você não vai perdoar Cala! Cala! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Despacito Despacito Despachico Tchau 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 E agora o sol também que é, vão lá Oh Sr. Glória, não leva a mão Não me testa, tu quer saber que vai cá Oh Sr. Guarda, já lá vem Não chomes como o sono era o que ela tem Oh Sr. Guarda, não leva a mão Não me testa, tu quer saber que vai cá Oh Sr. Guarda, já lá vem Vamos cansar a 21 meses bem Oh Sr. Guarda, não leva a mão É melhor, não sabia que agora chamava Estélia Silva Que certeza que é Grande Pedro Mota, temos que combinar aí para tocarmos juntos Ah, miséria Vamos embora O que é que é uma miséria? A miséria são vocês, se vão se embora, não são os outros que ficam Então, enfim Posso dizer uma coisa? Diga Faz uns 50 anos, comecei a aprender esse instrumento Ei, boa Beijinhos, obrigado por virem Até breve Gostamos muito Obrigado É que nem é durata pouco tempo E já é agora Então deixem estar, então está aqui um calor tão grande Que é que já se veio embora Acho que é melhor Acho que é melhor E chora assim Se quando foi embora, nem pensou em mim Você me disse adeus, sorrindo e eu chorei Me disse que era pouco, que eu não devia viver E chora assim Um jogo com amor, eu não falei desde não Você chegou pra casa, eu passando mal E me deixando a ver a que um abismo E o egoísmo no céu Agora chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas que eu abandono E tiro o sono Agora chora Mais férias e choro De verdade E diz que está morrendo E sou fã Amada assim É melhor um fim Porque ter o seu amor Por piedade Margarida, estás boa Ana da Luz, tudo bem? Por piedade, estás boa E se quando foi embora, nem pensou em mim Você me disse adeus, sorrindo e eu chorei O pedido que era amor O sonho que ia viver E chora assim Um jogo com amor, eu não fui ver real Contente que eu travasse, eu passando mal E se deixando a ver a que um abismo E o egoísmo no céu Agora chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito E sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas que eu abandono Que tirou o sono Agora chora Mas eu vejo que te choro De verdade E diz que está morrendo De saudade Me diz obrigada Amada assim É melhor um fim Porque ter o seu amor Por piedade Margarida, estás boa Vamos lá Fica amor Por favor Não me enche a boca Fica junto Aqui comigo Que me amamos Mas teu cheiro Tem sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Põe, vem, vai, vai Vem dançar E solta o corpo Onde mais tem você Comigo Amor é meu Que pecado Que abraça E enche de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Olha Tá muito frio Muito mesmo Foi bem bailar E vem dançar Só com o corpo Onde mais tem você Comigo Amor é meu Que pecado Que abraça E assim E assim Que beijos Só não é bom Põi, vai, vai Vem dançar Que vai embora Ué Foi bem bailar e bem dançar o sol Onde mais que você comigo o amor é meu Me pegar, me abraçar, me encher de beijos Só não é louco quando você diz que vai embora Só não é louco quando você diz que vai embora Só não é louco quando você diz que vai embora Fica amor, fica! Boa! Olha, qual é a música que vocês querem? Ah, valsa de válvulas egras Estava a faltar essa Espera aí que agora não é a tua vez O meu amor é brasileiro O meu amor é brasileiro É brasileiro Posso usar isto para falar da cabeceira da cama? Pode, minha querida Pode meter onde quiser Não é que eu durmo sozinha O frio que está esta noite até eu dormia contigo Vá, vá, válvulas Vá, vá, válvulas Vá, vá, válvulas Vá, vá, válvulas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Lely Laura, passado o Rio Lely Laura Lely Laura! Bravo! Então vamos lá! Lely Laura! Lely Laura! Lely Laura! Você diz que não precisa Viver só um grande tanto Que vivo a fazer Demais Por você Você diz que não precisa Há cada vez que canto Uma canção Amar Pra você E agora pra quê? Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não, um dia não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Descer o meu coração Um dia não precisa Não, ah, ah, ah Não, ah, 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 ah Mas viver ou sonhar com você Até me faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Margarida A menina é 35, 146 Porque esse é o número do gosto Que ela fez na minha página Não sabes qual é o teu Tu já foi, pois Calhar foi para o país cinquenta e tal Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Margarida Tem que ser assim Receba o meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Margarida Tem que ser assim Receba o meu coração Não diga, não precisa Margarida 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 Amém, amém Mas não esquecerei Juras de amor Tão meus sonhos Tanto suor É a força da terra Que me chama Amém, amém Mas não esquecerei Juras de amor Tão meus sonhos Tanto suor É a força da terra Que me chama Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas O domínio no cantão chevite Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Dos antaños Cantão chevite Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas O domínio eu estou na terra Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas O domínio eu estou na terra Minhas margaridas Beijinhos, docínia Boa noite Minhas margaridas 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 Amém, amém, mas não me esquecerei Juras de amor tantos segredos tanto o suor Que é a moça da terra que me chama Amém, amém, mas não me esquecerei Juras de amor tantos segredos tanto o suor Que é a moça da terra que me chama Minhas margaridas, minhas margaridas Minhas margaridas, todo dia eu estou na terra Margarida! Margarida, cai nisso, frau! Cai nisso, frau! Minhas margaridas! É isso, olha que elas andam, é isso mesmo Então uma musiquinha agora para nós Para nós os alentejanos, somos uns cowboys alentejanos Margarida, diz lá o teu número favorito outra vez Margarida, diz lá o teu número favorito outra vez Margarida, diz lá o teu número favorito outra vez Margarida, diz lá o teu número favorito outra vez Margarida, diz lá o teu número favorito outra vez E é uma liria de poito e bonita Vindo aos lábios e coisita Este fio que vamos cantar fora É da mesa lá no final Porque o rei está acontolado A não me vale a silêncio Eu vou a ser muito descansado Porque tanto tem gente feliz Eu vou parar o direito para vocês dormirem e cegarem comigo Oh Maria que foi que bonita Vindo aos lábios e coisita Este fio que vamos cantar fora Não me vale a silêncio Eu sou calor Eu sou calor Para tocar Que queira-te a morte Para cantar a minha amada Vindo aos lábios e coisita Vindo aos lábios e coisita Não me vale a silêncio Eu sou calor Porque o calor É da mesa lá Vindo aos lábios e coisita Vindo aos lábios e coisita Vindo aos lábios e coisita Ao final para a minha transmontana Oh lá lá Vou lá Olha a transmontana Oh lá lá Mulher de que é paixão Oh lá lá Vou lá Vou lá Mulher de que é paixão Fui atrás dos montes, o norte foi conhecer E naqueles montes, para ver a sempre ver O amor que conheci, a mulher com quem se vê Com ela vivi, com ela vivi, e não me esquecerei Olá-la, olhando atrás no fantasma Olá-la, mulher em paixão Olá-la, vindo atrás no fantasma Olá-la, mulher em paixão Já estive em Bragança Tu és tão bonita, és linda como ninguém Ninguém acredita que não tem um outro alguém Não me vou partir, eu te vou rolar Ao ar de ver, eu não me achei Com o fim eu vou casar Oh lá lá, carras montanã Oh lá lá, quero minha paixão Oh lá lá, carras montanã Oh lá lá lá, quero minha paixão Oh lá lá, carras montanã 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 Oh lá lá, quero minha paixão Olá tia, tudo bem? Oh lá lá, carras montanã Oh lá lá, carras montanã Oh lá lá, carras montanã E é meu coração O que é que passa as pessoas, Jovem? Este forró, este forró que eu canto, Este forró que eu estou a cantar, É para ti amor, 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 Com meu amor, o meu amor é brasileiro, O meu amor, é que eu pareja mãe, É para ti amor, é com ela que eu vivo, É com ela que eu sou É para ela que eu canto este pôr-ló Muita nota O teu amor é pedreiro É cantaneiro É com ela que eu tenho É com ela que eu estou aqui É para ti amor É para ti amor É para ti amor É cantante este pôr-ló É por ela que eu vivo É com ela que eu sou É para ela que eu canto este pôr-ló É por ela que eu vivo É por ela que eu sou É para ela que eu canto É para ela que eu canto este pôr-ló É para ela que eu canto este pôr-ló É para ela que eu canto este pôr-ló